Solta! A Transamérica tem a fórmula ideal pra você começar a semana com tudo. E vou falar mais, hein? Tem mais pra vocês aí. Pra essa receita dar certo, é só adicionar muito rock'n'roll. Olha! Rocô de vez. Com um cara que entende do assunto. É, você viu aí com quem mais entende de rock. Feras do Rock, com Ronaldo Giovanelli. Todo domingo, às 11 da noite, aqui na Transamérica. Não, não, você não é o Ronaldo, é aqui mesmo. A sua rádio, onde você estiver. Gostei da produção, bebidos. Parabéns, hein? Muito lindo.